Essa é valendo, tá? Bem, vou começar com o Guilherme Rossignol, ele é administrador aqui do Ixô, mas a gente vai falar sobre uma questão que o mundo quer saber, como é que sobrevive a instituição diante de uma crise que o país enfrenta na saúde. Vocês estão sobrevivendo? De que forma há notícias de que existe um grande déficit aqui, tanto com problemas financeiros para atender todos esses pacientes, que a demanda é muito grande? Infelizmente aqui no Instituto Ixô, não foi diferente do que aconteceu diante do cenário brasileiro, cenário global e aqui no estado da UAPAD. O Ixô, diante de toda essa crise de pandemia e agora papagama, enfrentou dificuldades e daí enfrenta dificuldades em levantar recursos, até para entregar a cesta básica para o paciente, a gente está tendo dificuldade. E as empresas, nesse período de pandemia, muitas, muitas deixaram de estar nos ajudando, diminuiu a ajuda e infelizmente a gente está com dificuldade de atender a população, principalmente através de recursos. A gente não está conseguindo pagar um exame, pagar uma passagem por conta desse recurso, sendo que esse ano, por ser um ano atípico, reduziu ainda mais, sendo que todos os anos a gente passa por essa dificuldade de ter o recurso de as pessoas estarem doando. Infelizmente, esse ano, pela pandemia, com os decretos que o Ixô passou dois meses fechados, teve que fechar, graças a Deus, pelo governo federal, lá teve o recurso, lá o auxílio, que conseguiu que o Ixô não fechasse as portas. A partir de dois meses após isso, a gente retornou e, querendo ou não, a gente está enfrentando dificuldade para levantar esse recurso para poder se autossustentar o Ixô. Está certo. Agora, vou fazer uma pergunta para você. Existe necessidade e a população sabe, tem muita gente que se sensibiliza com essa situação, como a população pode fazer para ajudar o Instituto Ixô? Eu quero só que você, daqui a pouquinho eu vou passar para você, porque eu não tenho de cabeça aqui o número da conta, mas eu quero que você dê pelo menos uma informação para a população de como, porque as autoridades sabem que elas têm nenhuma responsabilidade social, eles têm que encontrar uma forma de ver e ajudar. Agora, a população, como é que eles fazem, que a gente deve fazer para ajudar? Bom, a população, por estar acompanhando nossas redes sociais, nossas lives que a gente tem agora, a TV Web de Homem, a gente está sempre divulgando as nossas contas bancárias. A gente não pede somente o recurso, dinheiro, a gente pede também o material de limpeza, material de escritório, cesta básica, material de cesta básica, porque veja bem, a gente não consegue, não é só o recurso, às vezes a gente acha R$2, R$3, a pessoa às vezes não é muita coisa, mas o Ijoma imaginou que sempre um habitante daqui do Estado doasse R$1, que era R$100 mil que o Instituto iria ter para refletir determinadas ações, com pagamento de exame, que muitos pacientes otológicos às vezes não viajam porque não tem o diagnóstico, não tem como fechar. Então, a população pode estar ajudando com R$1, R$2, R$5, aquilo que Deus conseguir tocar, porque como o Padre fala, o Ijoma só não fechou com a graça e misericórdia de Deus, porque somente ele, com todas as dificuldades, a gente conseguiu construir esse prédio. Muitos acham que o Ijoma está todo indirico, está enriquecendo, mas não, foi suado, foi construído os dois prédios do Ijoma com suor, com pouco recurso, coisa que a gente não vê no serviço da administração pública, que espanha o recurso e às vezes não consegue fazer o básico com a população. E a gente pede com a população, a população de modo geral, se ela pudesse mobilizar com qualquer que seja doação, R$1, R$2, como eu estou lhe falando, R$1, que a pessoa pode até ser insignificante, mas para a instituição que consegue reverter aqui de R$1 em recursos para os pacientes oncológicos, até mesmo com a sociedade, porque a gente não atende só para os pacientes oncológicos, a gente atende também a sociedade que nos procura com a pessoa que está sentindo dor, exame de PCCU, exame laboratorial, então a sociedade pode vir abraçar a causa, porque o Ijoma não é da gente, se da sociedade, se a sociedade não ajudar no dia que ela for precisar, infelizmente não vai ter o que recorrer, porque a gente sabe que a saúde não... Não, não, eu encerrei porque eu tiro o dia a dia e eu estou morrendo de calor, entendeu? Entendeu? Tu corta aí, não...